Olá pessoal, quer ver como o gigante McDonald's faz seus hambúrgueres e outras comidas? Então vamos lá! Pão de Hambúrguer O processo de fazer pães começa com a massa. Para prepará-la, o McDonald's usa farinha, água, fermento líquido e sal. Em seguida, ela é deixada para fermentar por 4 horas em uma sala especial. Após esse tempo, a massa é colocada em uma esteira e misturada com outros ingredientes, como por exemplo açúcar e sal. Mas não se preocupe, os pãezinhos, é claro, não são um alimento mais dietético, mas contém menos de 5% de açúcar. No estágio seguinte, uma enorme máquina gira a massa pronta e uma esteira a transforma em pequenas bolas. Em seguida, essas bolas são polvilhadas com farinha e colocadas em formas especiais. Agora, essas massas descansam por 55 minutos a uma temperatura de 40 graus e uma umidade de 90%. E aí, o que falta nesses bebezinhos? Gergelim, é claro. Os pães são passados por um aparato que aplica uma camada uniforme dessas sementes sobre eles. E então, uma esteira os envia para um grande forno por uns 8 a 9 minutos a uma temperatura de 240 graus. Depois que os pãezinhos estão bem assados, eles são deixados em um resfriador espiral especial, onde esfriam por cerca de 27 minutos. Depois disso, só falta passar pelo controle de qualidade. Onde os especialistas os examinam. Só então, eles são encaminhados para o corte e a embalagem. No restaurante, o funcionário o aça em um forno especial até ficar dourado. Já o processo de preparo de hambúrgueres de carne no McDonald's é incrivelmente simples. A carne chega em um caminhão selado especial. O frescor e a possível presença de várias bactérias são verificados. Depois disso, a carne magra e a carne com gordura são misturadas e moídas em um grande moedor de carne. O resultado é uma carne moída igual a que você pode comprar em qualquer supermercado. O principal segredo desses hambúrgueres é que assim que o aparato especial lhes dá forma, eles são enviados imediatamente para um freezer gigante, onde ficam por 24 minutos. Em seguida, eles são embalados e enviados para os restaurantes. Agora veja só esses números. Uma única fábrica dessas pode produzir cerca de 3 milhões de hambúrgueres por dia. Já nos nossos restaurantes de sempre, os hambúrgueres são fritos em uma chapa dupla até atingirem uma temperatura interna de pelo menos 69 graus. Para cultivar verduras de qualidade, o solo das fazendas é verificado regularmente. Após a colheita, as verduras são enviadas para a fábrica, onde são minuciosamente lavadas e desinfectadas. Em seguida, os especialistas verificam se a verdura está fresca e descartam as folhas estragadas. Depois disso, elas são cortadas, levando em consideração os pratos dos quais farão parte. E aqui estão os pepinos que amamos tanto em qualquer sanduíche. E aqui estão os pepinos que amamos tanto em qualquer sanduíche. A base da receita do ketchup da Rens é sempre a mesma. Ou seja, tomate, açúcar, sal, especiarias e vinagre. Os tomates para ketchup são cultivados em fazendas especiais, onde os produtores usam apenas sementes selecionadas. Para a futura pasta alimentícia, é importante que os tomates tenham muita polpa e baixo teor de água. Isso é importante principalmente para não agregar amido ao produto. Em seguida, são adicionados à pasta de tomates uns temperos feitos a partir de ervas, pimenta e vegetais. A receita exata é um segredo bem guardado e o único ingrediente das especiarias conhecido é o aipo. Depois disso, a massa resultante é colocada em um recipiente para ser misturada com vinagre, açúcar e sal. Em seguida, o ketchup passa por uma etapa de pasteurização, após a qual é colocada em um aparelho homogeneizador, que tritura todos os componentes, dando origem a uma massa homogênea e espessa. Depois disso, o ketchup deve ser resfriado rapidamente. Esse processo, assim como a pasteurização, é necessário para que o produto possa ser armazenado a longo prazo. E claro, qualquer hambúrguer que se preze precisa de um bom pedaço de queijo. Veja como ele é feito. Se inscreva no canal. Já o caminho dos filés de peixe aos restaurantes começa ainda no mar. Primeiro, um grande número de peixes é capturado com redes. Em seguida, eles são enviados para a fábrica, onde são lavados e separados. Em seguida, eles são enviados para a fábrica, onde são lavados e separados. Eles são enviados para a próxima fábrica na forma de grandes blocos de peixe. Um aparelho especial corta cada bloco em 150 porções. Depois disso, eles avançam por uma esteira, onde são cobertos com uma camada de massa. Agora, o peixe precisa ser congelado e a enorme câmera resolve isso em apenas 8 minutos. Os fabricantes, é claro, não querem que um produto ruim chegue ao cliente. Então, eles fritam várias porções de teste para garantir que o filé de peixe tenha um bom gosto, um bom cheiro e uma boa cor. A história das batatas fritas começa na fazenda. Aqui, elas são cultivadas com o número ideal de dias ensolarados. Após a colheita, as batatas são colocadas em um grande descascador. O princípio de funcionamento é muito semelhante ao de uma máquina de lavar, só que ele tem dentes especiais no tambor. Depois disso, as batatas se movimentam por uma esteira e são bem lavadas. Em seguida, cada tubérculo passa por uma série de lâminas que o cortam do tamanho ao qual estamos acostumados. É importante notar que, nesse momento, a velocidade de movimento das batatas pode chegar a 60 km por hora. Você sabe que as batatas costumam ter partes mais escuras e falhas, né? Para removê-las, são utilizados escâneres a laser e ópticos que detectam automaticamente os defeitos e os removem com um jato de ar comprimido. Em seguida, as fatias de batatas são secas em assadeiras gigantes. É mais ou menos nesse momento que os especialistas realizam o último controle de qualidade, depois do qual as batatas são congeladas e embaladas. Agora tudo o que falta é levá-las até o restaurante, onde serão fritas em uma frigideira funda em um óleo com alto teor de ácido oleico. Mas e a Coca-Cola, que é considerada a principal bebida no McDonald's? O processo de produção da bebida começa com um multissistema de limpeza pelo qual passa a água. O outro ingrediente principal é o blend, que é uma mistura de xarope de açúcar e concentrado. Ele entra na linha de produção junto com a água. São misturados em um dispositivo especial chamado saturador. Aqui o refrigerante é saturado com gás carbônico. Em seguida, a bebida pronta é despejada em garrafas que passam por um broker, um aparelho especial que verifica o nível do líquido e a presença da tampa. Se o broker notar que algo está errado, ele simplesmente joga a garrafa com defeito para fora da esteira. Agora só falta colar rótulos nas garrafas. Por último, o codificador irá colocar a data, a hora do engarrafamento, bem como a data de validade da bebida. A hora do engarrafamento, bem como a data de validade da bebida. O processo começa com frangos inteiros, dos quais os peitos são retirados por uma equipe para a preparação dos McNuggets. Em seguida, a carne é enviada para uma câmara de mistura, onde é batida em um liquidificador. Temperos como aipo e pimenta do reino são adicionados nessa etapa, bem como um pouco de pele de frango para dar sabor e servir como aglutinante. Mas isso ainda não são os nossos amados nuggets. A mistura de frango pronta é enviada para uma máquina de modelagem especial que separa o frango em quatro formatos diferentes, bola, sino, sapato e gravata borboleta. As peças são então cobertas com uma pequena camada de farinha e uma massa líquida chamada tempurá. Depois disso, elas são levemente assadas para que a massa fixe. Se você quebrar os nuggets ao meio nesta fase, encontrará frango cru moído na parte de dentro. Eles são fritos completamente só no restaurante, pois é necessário que conservem seu frescor. Depois de pré-cozidos, os nuggets semi-prontos são congelados e embalados em uma sala especial, onde ficarão aguardando para serem encaminhados para um restaurante McDonald's. Tchau! Tchau!